Zé, tem formiga, eu não sabia que no Japão tinha formiga Zé, vamos se concentrar pelo amor de Jesus Cristo Olha, a gente tá meio que perdido, velho Cara, a gente tá com calor, a gente tá com máscara de preto Não, você não tá, né? Mas mesmo assim, velho, a gente tá perdido, velho E olha só, finalmente um dia bonito, olha isso Caraca Cara, dá licença Sabe o que a gente tá se parecendo agora? O que? Com estudante E adivinha onde a gente dá, Zé? Na faculdade de Nagakute? Sim, em uma faculdade Será que a gente pode entrar de penetra, fingir que nós é um estudante? Tá numa feira de ciências aqui, Zé Calma aí, eu esqueci de uma coisa Oi! Eu sou o Volk Hoje, eu e meu irmão estamos meio que perdidos E a gente tinha que sair de casa hoje E adivinha onde a gente tá? É a primeira feira de ciência da... Japonesa barra Brasil É de Nagoya, né? A gente vai tentar invadir lá Tá muito calor e a gente vai entrar agora, mas... Zé, a gente precisa se entrar, tá? E adivinha o que eu trouxe? Meu amigo A gente precisa de alguma coisa pra misturar isso, Zé Não, tô subindo formiga no copo Meu copo de BTS, velho Vamos misturar aqui Você acha que não tem nada? Realmente não tem nada É, tá cheio de folha aí dentro Então vamos entrar Então vamos entrar agora e... Tentar meter o louco, galera Mano, olha só que saudade da escola Coloca sua mochila, Zé Pra parecer que você é um estudante também Vem, tem um guardinho ali Melhor a gente... Fica quieto É claro que nós entramos, né? Mas onde a gente vai agora? Cara, tá muito calor e agora a gente tá dentro da faculdade A gente não sabe nem onde a gente vai E é claro que é a primeira feira de ciências Conjunto dos brasileiros e japoneses Pinha que é Eles não vão entender mesmo o que eu tô falando, né? Olha ali, ó Tá vendo aquilo ali? Ó, feira de ciências do consulado Geral do Brasil em Nagoya E onde é isso? Numa faculdade Não, mas onde é isso? Aqui tem uma seta voltando Vamos seguir essa seta, Zé Zé, tá muito óbvio isso, cara Vamos tentar achar pelo mapa Tá bom, vamos seguir a seta Bom, temos outra seta ali E... Realmente eu tô com muita sede E parece que o calor tá me matando E olha, tem outra placa aqui Com uma seta E realmente é gigante aqui, cara E aqui deve ter muito brasileiro também, né? Zé, você parece que tá com vergonha E você tá suando Você tá, ó Você tá normal Eu Estou usando tudo preto A gente entrou aqui Sem... Tem pessoas ali É uma feira de ciências É claro que eu tô acostumando ali A gente vai pra lá? É lógico Ó, a feira de ciências tá apontando pra lá Tá escrito em português A gente consegue sair A gente fez parte 50% do sangue é Brasil aqui Sei lá, Zé Eu me sinto como um pirata A gente tá invadindo sem permissão, tá ligado? Será que posso tomar uma ducha naquela água? Duvido você pula lá Mas você não vai Filho da mãe Olha isso ali Não parece sino de anime? Tipo uma árvore ali E pessoas nela Com sombra O que você acha? Tipo uma árvore colitária, tá ligado? Tipo um enche de cadeira Sim, sim, velho Pelo que a gente não vai lá Tenta chamar menos Atenção possível E tenta Falar um pouco mais inteligente Tipo a gente tem que ser mais inteligente Ó, você trabalha como... Fala uma profissão pra você Eu sou engenheiro técnico de informática Especializado em árvores Eu sou piloto de fuga de caminhão Roubado Pela NASA Partiu Olha só Que barulho foi esse? O que que tá acontecendo ali? O que que tá acontecendo aqui, Zé? Parece que tem um duelo É um duelo de profunda Você tá vendo isso, Zé? Uma competição de verdade Que é uma competição de quem vai amar isso pra aqui, né? É, tipo... É... Que quem... Que tem que ser esforço, né? Não, pra andar Tipo assim... Tem que puxar pra cá Quem puxar o barco pro lado ou pro outro Vai ser o vencedor É tipo um cabo de guerra de cara Sim, sim Vocês acabaram de chegar? Não, sim Então... Aí já teve duas competições Não, três competições Não, não Meu Deus É o time tá? É... É... Eu não sei os nomes Da, da, da escola Vai, né? 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 Não conheço Não conheço Boa! Ê, uh! Nossa! Vai! Oi, mano! Caramba, cara! Caramba, cara! Pisse, pisse Porque parece que eu conheço você de algum lugar Eu sou teu fã, mano Caramba, velho Acabamos de encontrar um mundo conhecido aqui é que eu falar alguma coisa relaxa vamos ver a tabela dos times ali tá bom cara tá um calor velho equipe pirata se esse a 140 espinócio só essa ou não a equipe pirata pirata já é o melhor nome eu vou torcer pra ela é o próximo vamos gravar elas coloca a mão na água ali pra ver se tá velada só um pouquinho não só que eu tomo vai que eu tomo multa só finge que vai colocar pelo menos aí ó você não é corajoso bastante cara só coloca um pouquinho só a não tá ali né ó tá ali não pode ser já queria fazer coisa errada cara relaxa tá calor demais cara eu quero tomar uma aqua tá dando tripe velho tá dando olha isso bem o outro ali tá parado né bom bom vamos ver os os barquinhos aqui olha Meu Deus, cara Eu tô com vergonha, gente Ah, posso, posso Caramba, velho, que da hora, mano Primeira vez que eu me senti desse jeito E eu nem sei o que aconteceu Agora, mas eu tô feliz E melhorou meu dia uns 39 mil por cento Então a gente vai entrar aqui Porque tá calor demais, cara Passar um álcool gelzinho aqui A equipe devia se empenhar mais Assim, as A140 Os adversários são muito fortes A gente tá fazendo Falando sobre a equipe Dos barquinhos ali, mas O que você tá achando da feira de ciência? É a primeira, hein, Zé É muito legal É muito legal, né Espero que as pessoas Estejam se divertindo pra começar Fazer Das ciências Uma coisa lúdica Porque sempre que a gente fala De ciências As pessoas têm um certo temor Por matemática Muito legal Primeira feira de ciência Do consulado geral do Brasil Em Nagoya Isso aqui é da turma da Mônica? Caramba É de graça? É de graça Caraca, velho Quem disse que não tem turma da Mônica Aqui no Japão, velho Não, isso veio aqui no Nihon Não, não veio Ah, da Avance Isso aqui é Guaraná? Guaraná 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 Eu posso pegar um Guaraná? Pode De graça, assim? Da Ijobo? Cortesia Cortesia da casa? Mano, Guaraná, velho Obrigado, hein Sem Guaraná, velho A gente pegou Guaraná Ele vai tomando Mas eu não posso tomar Porque, né Eu não tenho boca Não sei, acho que você não pode tomar agora, né Que tá no meio da galera E... Olha isso, cara Fala mais baixo A gente tem que parecer Bem inteligente Mas olha ali Vamos nesse aqui Zé, pega um panfeto ali E ficha que você é inteligente Pelo menos uma vez Vai Parece que é uma empresa Chamada Avance E ela tá dando um cursozinho TI E língua japonesa Online E programação Olha só, galera Quem diria Isso aqui é um curso? Mano, curso de língua japonesa, cara E olha isso Será que eu posso pegar aquela balinha? Eu duvido você pegar uma balinha Você tá de ponta cabeça, cara Eu não consigo ver nada Mas tá tudo sem japonês Não vai entender nada Daquilo Isso aqui é tipo Talente Talente Academy Você não pode entrar aí Claro que eu posso Você não tem nenhum talento? Eu sou da Avance Curso de programação Android já Língua japonesa E tem AutoCAD Todo mundo precisa de AutoCAD O que que é um AutoCAD? Eu não sei Não, isso aqui é um curso de programação, não é? Os três? E é pra brasileiro ainda E é grátis? Não Não pode ser Não, esse aqui é o curso de AutoCAD Esse aqui é o curso de programação com língua japonesa Se você entrar pela Avance Você ganha metade de um porcento de desconto, né? É isso que você quer? É isso Na verdade, eu preciso fazer o curso japonês, cara Por isso que nós estamos aqui É Cara, olha aquele telão ali, cara Será que a gente pode sentar aqui? Não sente aqui Não, não é possível Não, mas aqui não tem nada, olha Será que nós que não tem nada, pode sentar? O cara com o barquinho ali, velho Ah, esses tapetidores malditos A feira de ciência do curso Lá do Brasil, em Nagoya Minha trajetória O barquinho de barco Isso é genial Você é um pecador, velho Gente, a gente conseguiu entrar na equipe, velho Ora, ora Nossa A 140 A 140 A 140, né? Eu acho melhor você torcer pra gente, velho Fala o porquê a gente tem que torcer pra você Porquê a gente é maior que isso? 3, 2, 1 Quem ganhou, quem ganhou, Zé? Não sei Um pedido de casamento Ele não tem argumento, né? Eu sonho Quer namorar, Zé? Acho que... Ô, Zé O que que tá acontecendo, velho? Mano, olha só isso, velho Vem lá mesmo Eu posso, eu posso tocar nele? Claro, pode Caramba É feito de... Totalmente tecnológico Madeira e... Ah, esse barquinho aqui vai competir? Se não jogar no chão, vai acabar, né? É, sim Quer testar? Caraca, olha isso Meu amigo Olha só, tem teu projeto Tá lá do barquinho aqui Mano, que incrível, velho Olha, tem tecnologia Se eu for fazer uma coisa dessa aí, mano Eu quebro meu braço É, você que fez esse barquinho? É, oi Oi Não foi você? Oi Eu não quero... O cara me ignorou, velho Ele me ignorou Cara, eu tô até cansado Eu vou... Eu vou ficar aqui, ó Parado Chega mais, Zé Você queria falar alguma coisa Pra finalizar o vídeo? Tá um calor, olha Eu tô tudo descabelado Mas o vídeo vai ficar por aqui mesmo, galera E finalmente eu saí de casa de novo Tamo junto Então... Sanduíche Tchau Transcrição e Legendas por Quintal